Meu Deus, você não é que fala uma coisa? Glória a Deus, Jesus, eu tenho um caminho Eu tenho um caminho da verdade a vida Glória a Deus, eu venho meu pai, não vou por ele Eu vou ficar tão de esquerda Vamos lá Jesus, desconhecereis? Você desce a verdade, a vida Ninguém não vê meu pai, não vou por ele O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte E o teu pai de mim, o que te dão a calmação O que é o que é o nosso Senhor? Romano seis Romano seis Vinte Vinte Três Três Aleluia, é um desastreio Obrigado a Deus, a sua vontade de Deus A cada dia, com a solidariedade do vídeo, gente!